O DETRAN de Mato Grosso começa a emitir a partir de 1º de junho a Carteira Nacional de Habilitação com a Nova Identidade Visual. A nova versão foi determinada pela Resolução nº 886 do Conselho Nacional de Trânsito e será impressa para os condutores que forem renovar o documento, emitir a segunda via, alterar dados ou tirar a CNH pela primeira vez a partir de junho. A nova versão da CNH terá as cores em verde e amarelo, identificação das categorias com equivalência internacional e no verso, texto em português, inglês e espanhol, facilitando a identificação dos condutores brasileiros em solo estrangeiro. No verso da CNH, além do QR Code, o documento também terá um código de leitura internacional de dados. Segundo o presidente do DETRAN, o novo modelo da CNH vai evitar fraudes, pois traz novos itens de segurança em relação ao anterior e não sofrerá alteração na taxa, permanecendo o mesmo valor. Débora Ramos para o Bolete em 90 segundos da TBO.